Galera, vocês viram o que tá rolando ultimamente, falar que a Garena fez o miquete do Dragon Ball de parceria com Free Fire Quem nunca assistiu Dragon Ball, todo mundo tava esperando essa parceria galera Muita gente, muita gente tava ansioso mesmo Primeiro queriam Naruto e agora galera, tava com a enquete aí E a galera tá falando que a Garena vai trazer o Dragon Ball com as skins, parceria de anime galera Eu não sei se vocês gostam, se vocês curtem Dragon Ball, mas é uma parceria incrível É um anime muito bom mano, quem é que não gosta? Imagina com aquela skin boa, com aquela animação também, com as nuvens Nossa mano, é uma coisa muito boa E hoje também eu vou tá explicando sobre a atualização que já tá próxima Como vocês podem ver lá dentro do jogo, já tem algumas coisas sobre a atualização que vai ter E também vou tá falando da loja do Cubo Mágico da atualização das skins Que eu tenho uma resposta aqui pra falar pra vocês sobre aquelas skins do Cubo Mágico Finalmente eu vou tá atualizando também Ah, também vou falar do Coelhão né, como eu tô jogando com o Coelhão Vocês perguntam muito E aí, quando que vai aparecer? Já faz tempo já que não aparece a Garena ou o evento, mas pra quando? Que até agora não apareceu nenhum Não apareceu evento nenhum E vocês querem muito esse Coelhão Eu sei que vocês querem demais ele E é o que eu vou tá explicando, é só lembrando tá Codiguinho eu solto lá pelo meu Insta Então se você não me segue, tá aqui na descrição Eu sempre solto o codiguinho lá diário Eu mando o codiguinho, passe pra quem não tem condições Se você quiser me seguir lá e participar Tá aqui na descrição É muito fácil mano, é só ir lá clicar e ter que seguir tá Eu vou ver se você está seguindo Porque eu sempre faço vídeo coletando no começo né As skins como eu sempre mostro Até o Coelho eu mostrei coletando pra vocês Mas enfim, bora pro vídeo Bom, parceria Dragon Ball Quem é que não quer né Quem é que não gosta Que nem eu falei pra vocês É impossível não ter alguém que já assistiu esse anime Ou já ouviu falar Possa ser que algumas pessoas nunca assistiram Realmente é verdade Porém, ter ouvido falar É muito alta a chance É impossível De qualquer idade Qualquer pessoa sabe disso E o que acontece galera Eu vou tá explicando aqui pra vocês Rolaram uma enquete Mandaram o print pra mim Mostraram aqui A galera não colocou uma enquete De qual parceria vocês querem que ela traz Porque ela já trouxe punch Ela trouxe do ataque ontai Ela trouxe muita parceria mesmo E a guerra tava entre Naruto e Dragon Ball É, tava todos dois Tipo, qual que ela traz Naruto ou Dragon Ball? E parece que o Dragon Ball ganhou A enquete do Dragon Ball Mano Disparou na frente do Naruto Que nem eu falei pra vocês Como que tem gente que nunca assistiu Se ganhou da parceria Pra trazer primeiro Que a do Naruto Ou sei lá Se nunca trazer do Naruto Mas o Dragon Ball Saiu na frente de tudo Também eu acabei dando uma pesquisada Eu vi em outros países Também rolou essa enquete Também tá rolando vídeo de lá Que praticamente a parceria Em outro país Já é confirmado Então não sei se é uma parceria global Ou se é uma parceria só de uma região Mas parece que vai estar tendo Dragon Ball Dentro do jogo, galera Por incrível que pareça Você estava esperando muitas skins Como eu tô mostrando Tô usando uma referência Como que Basicamente vai ser As roupas Assim, mano Vai ser uma coisa muito linda Eu adoro parceria Nossa, quando vem parceria Ainda mais de anime Dentro do jogo Nossa, me dá uma sensação tão boa Mas tão boa mesmo Mas enfim E aí? Vai estar rolando mesmo essa parceria? É confirmado no nosso servidor Aqui no Brasil E aí? Como é que funciona? Só vai ser em outro país? O que que rola? Bom, galera Vai estar atualizando o jogo Já vou falar sobre a atualização aqui Que vocês perguntaram Quando que vai estar atualizando E eu falei lá pro dia 20 em diante Né? Porque eu não dou a data Que as vezes a Garena altera Vocês sabem Eu sempre explico pra vocês Se eu der uma data Confirmada Específica As vezes a Garena altera O coelho Que eu falei pra vocês Né? Que eu mostrei coletando Eu tô jogando com ele Eu falei uma data E simplesmente ela alterou Assim, mano Ela alterou a data Então eu não gosto de falar A data específica Assim Porque se ela muda Eu confirmo Aí chega o dia E não vem Nem se ficar bravo Comigo Sei lá, mano Então eu acho melhor Falar próximo, né? O dia Não 100% confirmado Mas A partir do dia 20 O que que tem a ver A parceria do Dragon Ball Supostamente A parceria Com a atualização Porque se vinha Essa parceria Vai ser junto Com a atualização Que ela traz, né? Porque Sempre quando atualiza Que ela vem com as novidades Vem com as parcerias E etc Então Se vinha No nosso servidor Aqui do Brasil Ou se for Uma parceria global Que a galera tá falando Dessa enquete Que Dragon Ball Acabou ganhando E se ela resolveu Realmente assinar O contrato Com a Dragon Ball Vindo pro nosso servidor Ou servidor global Do Free Fire Vai tá vindo Após a atualização Galera Bora esperar pra ver Eu não sei se vocês Querem essa parceria, né? Eu falo que é muito boa Assim Mas esse gente também Que não gosta Vai saber Se eu tô elogiando Tanto aqui E tem gente que Sei lá, mano Odeia o anime Fala, mano Eu não quero isso Dentro do jogo Sabe? Por mim não viria não Vinha outro Sei lá Tipo OniPiece Alguma coisa assim, né? Porque quando se trata De anime É uma coisa Bem assim Específica, né? Mas eu sei Que quando as pessoas Gostam Gostam de vários Assim, sabe? Não fica irritado não E também não tem guerra É assim que eu vejo Acho que é minha visão Então sobre a parceria Vamos esperar Após a atualização Vamos ver se Se a enquete É 100% real Ou se a galera Queria alguma opinião Pra ver se Entra em contato Com alguma parceria Ou se ela realmente Já fechou mesmo E queria ver O feedback da galera Mas vai saber Depois da atualização E ao decorrer Dos próximos vídeos Eu tô tão ansioso Eu quero que venha assim Eu quero assim que venha Eu tô muito ansioso Pra isso, galera Bom, a loja Do Cubo Mágico Com as skins atualizadas Que eu reclamo Em todo vídeo Vocês veem que Todos os vídeos Que eu faço Eu reclamo Dessa loja Do Cubo Mágico E eu tenho que reclamar mesmo Porque já era Pra estar atualizado Dentro do jogo Não era pra estar Daquele jeito Já era pra ter chegado Muitas skins Não uma Nem duas Era pra ter chegado Mais de 4 5 skins Tem um Dino Laverde Que tinha na época A galera Tirou E que nem eu falo Tem gente que troca De conta Ou tem gente Que perde a conta Cria uma conta E que é as skins Do Cubo Mágico Que é a skin antiga E galera Após a atualização Que nem eu falo A chance é altíssima Pra vocês Mas eu falei Que tem uma novidade Hoje aqui pra vocês Eu não falei Eu acabei descobrindo Que nessa atualização A Garena não tinha trazido Porque ela trouxe Na antiga Tudo que ela ia trazer Nessa atualização Ela trouxe tudo de vez Na antiga atualização Da loja do Cubo Mágico Então atualizou Na atualização passada Então nessa Ela não mexeu É por isso Que aquelas skins Do Cubo Mágico Estão paradas ainda Porque ela já trouxe Tudo que tinha que trazer Na atualização antiga Por isso que Essa atualização Ficou meio vazia Ficou meio Ruim Assim de skin Resumindo Do Cubo Mágico Não de outras coisas Assim Então parece que A próxima atualização Já que ela não mexeu nessa Vai estar vindo As skins do Cubo Mágico Galera Essa é a novidade Que eu tenho pra vocês É isso que eu estava Querendo já louco Pra gravar Pra avisar vocês Que na próxima atualização Vai estar chegando As skins do Cubo Mágico Garena Não me decepciona Por favor Não me decepciona Traz as skins Então bora esperar a atualização Quando atualizar Vamos ver Qual skin Vai estar vindo Também Que eu não sei Qual é confirmada Qual que ela vai trazer Mas vai ter skin Lá galera Guarda seu Cubo Mágico Guarda esse fragmento Também Porque você vai se dar bem Assim como eu Que eu estou muito ansioso E tenho muita coisa guardada Também pra pegar E de final galera Eu quero falar Sobre o Coelhão Que você está Louco Pra saber a data Que nem eu falo Eu gravo pra vocês Eu explico algumas coisas Mas vocês querem saber A data Que nem eu falei Todos os influenciadores Receberam Porém a Garena Atrás depois de dois dias E ela acabou alterando A data Não me pergunto Por que Que eu não sei Eu não sei de jeito nenhum Mas ela acabou alterando Aí os influenciadores E também pra mim Porque não tem a data Ela não colocou dela Ficou entre essa semana E a outra semana De estar vindo Pra mim Na minha opinião Vai estar vindo Junto com a atualização Ou até um pouquinho antes Posso ser que vem Uns cinco dias antes Da atualização Mas galera Confirmado Não tem essa Que só chegou Pra influenciadores Foi uma skin Sei lá mano Só pra eles Assim Só pra nós Tipo Sei lá mano Mas skin Que não vai vir Em nenhum evento Não É confirmado galera Vai estar vindo Esse coelhão Esse coelhão Ciborgue Né Tem vários coelhão Mas o principal Ciborgue Que eu tô jogando Com ele Então vai estar vindo Fica tranquilo Tem muita gente Desacreditando Falando que é mentira É clickbait Que mano Não existe isso Só influenciador Ganhou Não Não é assim Tá Bom galera Que nem eu falei pra vocês Hoje o vídeo Foi mais resumindo Na parceria do Dragon Ball Que eu fiquei muito ansioso E muito feliz com isso Quando eu tenho parceria Quem me acompanha Desde as antigas Sabe que eu fico Muito feliz Quando eu tenho parceria Principalmente Quando eu tenho parceria Do Dragon Ball Que eu gosto muito Naruto Nossa eu fico louco Hoje foi mais pra resumir Se vai vir ou não Encaixei algumas informações Que eu já ia trazer Em outro vídeo Pra vocês Mas foi muito improvisado Foi muito improvisado mesmo Olha Sensibilidade Vocês sabem que eu gosto De passar sensibilidade Eu amo passar Troquei a sensibilidade Então é nova Não vem falar que é igual Do vídeo anterior não Tá aparecendo na tela Muito boa né A sensibilidade Olha que eu nem treino Mas enfim galera Passou 10 minutos do vídeo E você não deixou o like Verifica se deixou o like É muito importante E se você gostou do vídeo Eu recomendo você assistir Um vídeo do meu anterior Pra ver se você realmente Gosta do meu conteúdo E se gostar Você já sabe né Mas enfim Eu vou estar ficando por aqui Muito obrigado Mais uma vez Você me envia até aqui E abraço Te vejo no próximo vídeo Ou não né Se você voltar Não sei Mas enfim Muito obrigado tá Abraço 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 Abraço